Chuvas no Nordeste, bom dia amigos e amigas, estamos voltando para vermos a previsão do tempo sobre o Nordeste nesta segunda-feira. Estamos no canal Chuvas no Nordeste, vamos lá. Nove da manhã, nós já temos chuvas pelo sul da Bahia, pelo centro, oeste baiano, um pouco mais fracas. Bastante chuvas pelo norte do Maranhão, São Luís e região, algumas chuvas no leste maranhense e sul, chuvas no litoral cearense, ou seja, região norte. Rio Grande do Norte já tem chuvas pelo Agreste chegando ao sertão e no litoral. Nove da manhã desta segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024. Meio-dia, melhora bastante as chuvas no Maranhão, setor norte, centro e pouco do sul, um pouco mais fraca. Piauí tem chuvas no norte, no centro e no sul. Bahia continua com chuvas isoladas pelo sul, oeste baiano e chegando ao norte também. A tarde melhora bastante as chuvas no setor norte, lembrando que a zona de convergência intertropical está muito presente, mandando bastante chuvas para o setor norte. Rio Grande do Norte com chuvas pelo sertão. Rio Grande do Norte que choveu muito ontem, região de Ipanguaçu, Açu, toda a região, Caicó, Mossoró, praticamente todo o Rio Grande do Norte com chuvas ontem. Os locais melhores, os outros piores. Paraíba também teve bastante chuvas por todo o estado, sertão inclusive. Ceará também teve muitas chuvas ontem. E às 18 horas, o norte do Maranhão com boas chuvas, região de Imperatriz também. Teresina que teve boas chuvas ontem, continua tendo hoje, 18 horas de hoje. O norte do Piauí mais para o leste, próximo ao Ceará, o oeste do Ceará, região do sertão Ihamus também. Alguma chuva no sudeste do Piauí e chuvas, bastante chuvas pela Bahia, em diversas áreas. Oito da noite, volta a chover em Caicó, Previsão, no Ceridó, Sertão Paraibano e muitas chuvas pelo Maranhão. Destaque hoje, especialmente no norte e centro. Piauí começa a chover em todas as regiões, de forma isolada. Sudoeste baiano melhora bastante, às oito da noite. E região central da Bahia, 10 da noite. Chuvas bem no extremo oeste, paraibano. Muita chuva no sul do Ceará. Muita chuva no sul do Ceará, às 10 da noite. Oeste da Paraíba. E tromba do elefante, no Rio Grande do Norte. Teresina promete muita chuva, ao final da tarde e noite. E hoje, muita chuva pelo Maranhão hoje, hein? Que beleza. Às 10 da noite, região central e sul também. E continua chovendo no litoral. Litoral do Piauí também, 10 da noite. Região central da Bahia. 11 da noite, meia-noite. Meia-noite, olha só. Esta região aqui de Maranhão e Piauí, hoje, promete muita chuva, hein? Sul do Ceará ainda chove, meia-noite. Oeste pode igual, a Monsoró pode chover. Melhora próximo ao Oeste Baiana, ainda na faixa do Rio São Francisco. Meia-noite. Chuvas pelo litoral. Salvador, de Recife até Salvador, chuvas chegando no litoral. Meia-noite de hoje, segunda-feira para terça. Uma da manhã já da terça. Duas da manhã, na terça-feira, muita chuva na região, olha só. Todo o Maranhão, Piauí, parte do Ceará, Oeste Baiana, melhorando bastante. Essa região do Maranhão e Piauí, hoje, segunda-feira até amanhã, terça, previsão de muita chuva. Muita chuva chegando da Aziz City, olha só, que maravilha. Oeste Baiano melhorando bem na madrugada. Ainda muitas chuvas, quatro da manhã, cinco, já pega o norte da Bahia, região de Juazeiro da Bahia, Petrolina em Pernambuco, Oeste Baiana. E muita chuva, muita chuva no centro e sul do Piauí, centro e sul do Maranhão. E chegando mais, que maravilha, hein? Maranhão e Piauí de hoje, segunda para amanhã, terça-feira, graças a Deus, muita chuva. Seis da manhã, já da terça, sete, oito. E continuam as chuvas no Maranhão, muita chuva em São Luís, amanhã de manhã. E todo o estado, né? Vamos dar uma passada rápida amanhã. Amanhã, terça-feira. Olha só, zona de convergência com tudo, hein? Que maravilha, hein? Chovendo muito. Rio Grande do Norte também, às 18 horas de amanhã. Todo o setor norte, Ceará, Piauí, Maranhão, com muitas chuvas amanhã. Terça-feira. Na quarta, uma passada rápida também. Vamos ver como se comporta. Vamos ver aqui. Olha aí. Que maravilha, hein? Meia-noite, já da terça para a quarta. Chuva em todo o Nordeste. E aí, continuou chegando a zona de convergência. Trazendo novidades de chuva. Olha aí. 19 horas da quarta-feira. Sertões do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Segipe. Ainda todo o Maranhão. Grande parte do Piauí, do Ceará e Bahia. Com muitas chuvas, na quarta-feira. É a previsão. Para a quinta, vamos dar uma olhadinha. Quinta-feira. Ainda chove bastante. Uma certa redução. Desculpa. Mas ainda chove no Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Segipe. 18 horas da quinta. Bahia. Maranhão mais para o oeste. Muita chuva, hein? Olha aí. 2 da manhã da quinta-feira. Então, esses próximos 4 dias prometem muita chuva sobre o Nordeste. Que maravilha, hein? Imagens de satélite de chuvas neste momento. Manhã de segunda-feira. Chuvas que estiveram sobre o Rio Grande do Norte e Ceará. Já se afastam neste momento para o Oceano. Chuvas no sul da Bahia e São Luís no Maranhão. O Instituto Nacional de Meteorologia, dando exatamente aquelas áreas que nós falamos Maranhão, Piauí e Bahia hoje. Perigo no centro-sul do Maranhão, centro-sul do Piauí. Todo o sul da Bahia, o oeste baiano, centro da Bahia e grande parte do norte baiano. Também sertão, extremo oeste de Pernambuco e extremo sudoeste do Ceará. Perigo de muita chuva também. Avança sobre o centro-oeste. Tocantins, Mato Grosso, sul do Pará, sudeste do Amazonas, grande parte do Mato Grosso e de Goiás. Norte de Minas Gerais e Norte do Espírito Santo. Também, no restante do Nordeste, perigo potencial. Estava olhando aí a previsão de chuvas, segundo o IMED, para hoje pela manhã. É aquilo que a gente falou, Maranhão, olha só, muita chuva, Piauí. Desculpem. Centro-sul do Ceará. Sertões do Rio Grande do Norte e da Paraíba, de Pernambuco, norte da Bahia. Previsão desta manhã, de segunda-feira, muita chuva. E para a tarde, há uma redução. E esta região, como nós falamos, do Maranhão, Piauí, com muita chuva, parte do Ceará. Hoje, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024. E por último, aí nós temos a previsão de precipitações acumuladas de hoje para amanhã. Nós vemos aqui o Ciclone, que está na altura do Sudeste e Sul. Muitas chuvas pelo Nordeste, como nós falamos. Olha só o Maranhão. Vermelho, isso é muita chuva. Parte do Piauí. Sertão Pernambucano, de Oeste. Bahia, com bastante chuva, inclusive pelo centro do estado da Bahia. Terminando, estamos no canal Chuvas do Nordeste. Se inscreva, comente e compartilhe. Nos ajuda a manter este canal. Forte abraço. Até o nosso próximo encontro.